Mas a questão, a gente sabe que uma das questões que mais o povo clama, mais almeja é a questão da saúde e tudo. Só que o problema é que entra governo e sai governo e a promessa é qual? A saúde. Então, aí o que acontece? Por exemplo, vamos supor aí que o governador Ibanez, logicamente ele está em campanha e talvez ele possa chegar e falar, eu vou dar um jeito esse ano para a saúde, vai ser diferente. Ele não vai dar jeito na saúde. Então, mas a probabilidade dele... Ele pode aliviar. Então, mas a probabilidade dele prometer que vai fazer algo pela saúde é grande. Se eu fosse candidato a governador, sabe o que eu falaria em relação à saúde? Com toda sinceridade, que eu não gosto de curvas. Falaram, eu não vou conseguir resolver o problema da saúde enquanto o país não resolver. Eu vou tentar aliviar um pouco. Eu falaria isso. O governador conseguiu aliviar. Ele conseguiu muitas UPAs. Não sei quantas, mas muitas UPAs. Ele contratou muitos profissionais da saúde. Ele, na pandemia, ele conseguiu a vacina mais rápido. Nós conseguimos aí aumentar o número de atendimentos. Mas na medida em que ele for arrumando, vai aumentando a demanda o rei. Vai aumentando a demanda. Então, para resolver o problema da saúde, é a nível nacional. Aí você me pergunta. Tudo bem, o governador não resolveu, mas já está vindo para a reeleição. Mas tem outras coisas boas, muito boas que ele fez. Vamos lá? Ele transformou o Distrito Federal num canteiro de obras. Aqueceu a economia via adultos. Ele está construindo, na área de saúde, o primeiro hospital do câncer do Distrito Federal. Primeiro hospital do câncer do Distrito Federal público. Ele tem ampliado o sistema de saúde em outras cidades que não tinha nenhuma UBS. Ele trouxe de volta lá vários projetos sociais, que é atendimento. Quem está ali na linha, abaixo da linha da pobreza, como eu fui quando criança. Sistema prato cheio, material escolar. Vários valigais. Várias coisas que ele fez. Vamos para o lado de outras situações. Tem muita coisa. É por isso que ele está chegando, faltando 30 e poucos dias para a eleição, com chance de reeleição. Salve, salve, rap maníacos. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre, irmão. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz. Paz. Paz.